O crime foi registrado na tarde desta terça-feira na área rural do município de Anapu. O corpo de Maikson Dias dos Santos foi encontrado na estrada, jogado no chão ao lado de uma motocicleta. A vítima estava na Vila Cutião, que fica no travessão do Santana, a cerca de 30 quilômetros da sede do município. Maikson foi encontrado com uma perfuração na nuca. Moradores da região encontraram o corpo e ligaram para o número de emergência da Polícia Militar. Os policiais civis foram até o local e, após o registro do crime, liberaram o corpo para que ele pudesse ser levado ao IML, onde deve passar por exames de necropsia. A polícia deve instaurar um inquérito policial para investigar as causas da morte. Até o momento, não há informações oficiais se algum suspeito já foi identificado. Informações que possam ajudar a polícia nas investigações podem ser encaminhadas de forma anônima através dos números 181 ou 190.